Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tchau e ten e young e lovely A garra de Ipanema E quando ela passa É quando ela passa A garra de Ipanema Quando ela passa Ela passa Ela passa E se você for A garra de Ipanema Pela O mundo sorrindo se enche de graça E se você for A garra de Ipanema Ela passa A garra de Ipanema O que é isso? 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 O que é isso?